Fala guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente, tá? Eu quero mostrar pra vocês como que eu faço para gerar valor, tá? Na hora de fazer o orçamento, beleza? Pra gerar valor aí na hora de fazer o orçamento. Tá? Valor é diferente de preço, tá pessoal? Valor tem tudo a ver com aquilo que você oferece para o seu cliente. A experiência que o seu cliente tem com você. Beleza? Então isso é valor. Preço é o que você vai passar ali, o quanto que você cobre do seu serviço, beleza? E eu quero mostrar pra vocês o que muitas pessoas me perguntam como que eu faço para mandar um orçamento em PDF. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui no Google... No Play Store, na verdade, você vai vir. Você vai pesquisar os documentos. Você vai achar esse aí, tá? Documentos Google. Tá? Então você vai baixar ele, que é onde você vai montar. E você vai procurar aqui também o Adobe, tá? Que é esse aí, ó. Aí você vai baixar ele. Beleza, pessoal? Esse tá tudo aqui no meu celular. Então vamos lá. Vamos para o documento Word aqui, tá? Você vai... Deixa eu mudar a tela do meu celular aqui. Você vai adicionar novo documento, tá? Aí você vai colocar aquilo que você... É do seu orçamento, beleza? E eu tenho o costume de colocar o seguinte. Deixa eu subir aqui para estar digitando. Eu tenho o costume de colocar... Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos fazendo um serviço para a Fernanda. É orçamento... É rapidinho, tá, pessoal? Mas você pode estar aí deixando mais editadozinho... É... Para ficar uma coisa bacana aí, beleza? Orçamento Fernanda. Né? Você pode aqui colocar... É... O tamanho, tá? Da letra. Beleza? Deixa eu selecionar aqui. Para a gente aumentar o tamanho da letra, tá? Isso. Pronto. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma coisa simples. É... Vedação de ambiente. Vedação de ambiente. É... Emaçamento. Lixamento. Aplicação de tinta. Um exemplo, tá, pessoal? Você vai colocar ele da melhor forma possível. Aplicação de tinta. Mais embaixo você vai colocar aqui. Valor... Orçado. Vamos pôr aqui... Vamos pôr mil reais. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Mil reais. Deixa eu baixar a tela aqui. Aí aqui, ó... Você dá um negrito para ficar mais fácil o seu cliente ver. Beleza? É... Aqui, ó. O negrito aqui embaixo aqui. E pronto. Tá? Tá aí, ó. O documento tá no jeito. Beleza? Agora você vai... Você vai cumprimentar aqui, galera. Você vai colocar aqui, ó. O sinalzinho de mais. É... Você pode ser o link, tá? Do seu Instagram. Mas... Vou colocar aqui a imagem. É... Fotos... Pra mim... Pronto. Achei aqui, pessoal. Minha logo. Coloquei a minha logo ali. Vocês viram adicionar, tá vendo? Aí, ó. Orçamento Fernanda. Vedação de ambiente. Emaçamento, lixamento, aplicação de tinta. Valor orçado. Tá? Você pode também colocar... É... Um link. Tá? Vamos... A mesma coisa. O sinalzinho de mais. Inserir link. Tá? Aí, você vai colocar aqui... É... É... Visite... Meu... Instagram. Alguma coisa assim, tá, pessoal? É só... Pra você ter uma base aqui. Aí, aqui você insire... Vai inserir o link do seu Instagram. Beleza? Então, eu já copiei. E agora eu vou colar aqui o Instagram. Tá vendo? Coloquei até o Instagram aqui do Pintão em Evolução. Tá vendo aqui, ó? Visite o meu Instagram. Beleza? Orçamento Fernanda. Vedação de ambiente. Orçamento, lixamento, aplicação de tinta. Beleza? Agora tá salvo, pessoal. Agora nós vamos lá no Adobe. Para... É... Exportar. Na verdade, é aqui, tá? Nós vamos exportar. Clica naquelas três bolinhas ali em cima. Compartilhar. E exportar. Tá? Aí você vai salvar como. Tá vendo aí? Salvar como. Documento em PDF. Tá ok aqui embaixo. Beleza? Agora nós vamos ser direcionado para o Adobe. Tá? O documento do Word para o Adobe. Pronto, pessoal. Aí, ó. Tá aí. Beleza? Ó, deixa eu dar um zoom aí para vocês verem. Tá aí, ó. Prontinho para o cliente. E isso gera um valor danado. Ainda tem um link ainda para você ir direto para o seu Instagram. Aí, ó. Coloquei o Instagram do Pintão Evolução. Tá? E você vai direto para o seu Instagram. Pessoal, isso gera um valor imenso, tá? Gera um valor imenso. Tem pessoas que fecham comigo e falam, ah, Orlando, o seu valor ficou mais alto. Seu valor ficou mais alto, mas a forma que você elabora o seu orçamento é que realmente chama atenção e eles acabam fechando comigo. Tá? Beleza, pessoal? Então, foi só uma rapidinha aí, só para vocês terem uma noção de como que eu faço. Beleza? Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos que querem também valorizar aí na hora do orçamento. Tá? Comente aqui o que você achou. Tamo junto e até domingo que vem. Beleza? Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau.